Se de repente escutar um barulhão É a força invadindo o de caseiro e de rojão Foi bota pra sair voados alemão Sou da força independente, preto e branco eu sou bozão Quem é da MOF mostra isso ou proceder Ideais e atitudes pra fazer acontecer Na humildade demorou Manu Simão A justiça e liberdade MOF com disposição Então se de repente escutar um barulhão É a força invadindo o de caseiro e de rojão Foi bota pra sair voados alemão Sou da força independente, preto e branco eu sou bozão Sou da força independente, preto e branco eu sou bozão Sou da força independente, preto e branco eu sou bozão Se de repente escutar um barulhão É a força invadindo o de caseiro e de rojão É a força invadindo o de caseiro e de rojão É a força invadindo o de caseiro e de rojão É a força invadindo o de caseiro e de rojão É a força invadindo o de caseiro e de rojão Música 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 É só irmão, venha fortalecer Na favela ou do asfalto, só da mofe pode crer É só irmão, venha fortalecer Alvinegro de raiz, força independente, aê Somos criado, vozão, 100% Alvinegro, atitude é um dos lemas Demorou, somos guerreiros, se quiser somar com nós Guarde bem em sua mente, tem que fechar com certo Olha a força independente, que porra de capital Esse papo tá errado, todo mundo tá ligado Quem comanda é o estado É só irmão, venha fortalecer Na favela ou no asfalto, só da mofe pode crer Música Música